Música Esse é o grande avião Phantom 2 Que foi responsável, inclusive, pelo grande encontro que aconteceu em Teheran Entre esse avião e um OVNI que foi perseguido exatamente pelas forças iranianas Foi um avião fantástico Que, por muito tempo, passou por vários países do mundo Inclusive o Japão ainda tem alguns caças Phantom 2 E aconteceu uma série de relatos de avistamentos de OVNI Com radares em Teheran, na capital do Irã Durante as primeiras horas da manhã de 19 de setembro de 1976 Durante o incidente, dois pilotos de jatos F-4 Phantom 2 Relataram a perda de controle sobre os jatos E sobre as comunicações quando se aproximavam de um objeto expensível Então, esses foram restaurados após a retirada E uma das aeronaves também informou uma falha de sistemas de armas Enquanto a tripulação estava se preparando para abrir fogo contra o objeto Então, pessoal, é um avião fantástico O grande Phantom, nós temos a exibição de vários Phantom 2 Inclusive um avião que fazia parte, na época, da década de 70 Das forças iranianas E esse par de jatos F-4 da força aérea iraniana Foram escalados exatamente para investigar Alguns desses avistamentos de luz no céu E os relatórios chegaram Depois foram fabricados pelas forças iranianas E é sabido que um desses jatos sofreu graves falhas elétricas E tentou disparar um míssil em algo E teve algo disparado nele Um avião civil também próximo Sofreu uma falha de comunicação por rádio Então, esse é exatamente o grande avião Eu resolvi fazer uma live com vocês Um vídeo, né? Tinha até feito uma live Sobre os incidentes no Oriente Médio Que envolvia esse avião Phantom 2 E resolvi fazer um vídeo aí Com a exibição aí desses aviões Que é importante a gente mostrar também Essas aeronaves militares Que tiveram encontros aí com OVNIs Para vocês terem uma ideia Do que pode acontecer nesses encontros O próprio jornalista Felipe J. Classe Foi um famoso cético-autológico Ele falou, inclusive, na época Seria provável que os pilotos Tivessem visto inicialmente O planeta Júpiter, né? Uma explicação que foi citada aí também Pelo James Ober Só que, na minha opinião E também de outros ufólogos Se acredita que pilotos deles Muito bem treinados aí São bem treinados Pela força iranã Jamais iriam se enganar aí Em um OVNI Com o planeta Júpiter, né? Essa é a grande questão do caso Que envolveu esse encontro No Irã, em Teherã E até hoje existem relatos aí De que esses objetos estão andando aí A Mach 10 Com a velocidade ali Em torno de 11 mil km por hora Sobre os céus do Irã Inclusive relatos recentes Que estão chegando ao ocidente Onde a força iraniana E o governo iraniano Estão atribuindo a drones americanos Será que realmente seriam drones americanos ou não? Então eu fico aí com vocês aí com o vídeo E se inscrevam no canal Deu joinha e até a próxima Live ou vídeo Ao vivo aí com vocês Falando sobre Esses caças aí Que sempre estão perseguindo ovnis Com essa nova série Sempre mostrando agora caças e ovnis, pessoal Então obrigado aí A presença de todos no canal Deem um joinha E até o próximo vídeo do canal Universo Paralelo OVNI O canal da astronomia Da ufologia e das missões espaciais E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo O que é isso? 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 O que é isso?